Salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo, esse aqui é o grande megalodon galerinha quantas vezes você já ouviu esse termo por aí, esse aqui é um grande tubarão que existiu há milhares e milhares de anos em nosso planeta muitas pessoas dizem a especulação que ele ainda habita em nossos oceanos, no entanto não existe nenhum registro que possa comprovar isso aqui tudo que nós temos a respeito desse camarada aqui é alguns registros fósseis como presas, entre outras coisas galerinha e rapaziada, provavelmente ele foi contemporâneo dos grandes leviatãs que é citado na bíblia sagrada, que no caso é uma grande baleia rapaziada imagina aí quão grandioso seria o encontro dessas duas criaturas, um leviatã versus megalodon Salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo rapaziada, esse aqui é o grande leviatã rapaziada esse termo é ouvido pelo menos duas vezes na bíblia sagrada cristã rapaziada e ao contrário do que muitas pessoas pensam que leviatã é um grande monstro marinho como Godzilla, não leviatã é simplesmente uma grande baleia rapaziada, que viveu há milhões e milhões de anos e que provavelmente era contemporâneo com os grandes megalodons rapaziada eu acredito que o encontro desses dois nos nossos oceanos brasileiros, no oceano do mundo era um duelo de titãs galera, o que você acha? eu acredito que ele tinha uma grande baleia rapaziada, que viveu há milhões e milhões de anos